Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas que se fazem aqui presente hoje nesta noite. Trazendo ao vereador que fez a uso da tribuna na primeira solicitação, falando a questão de verdades. Ok, verdades. Então vamos falar as verdades. Já que falam tanto em publicação, porque eu fiz publicação no Facebook, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, no dia 22 de março de 2020, o nobre vereador, antes não vereador, mas fez uma publicação alegando que algumas empresas estavam abertas, colocando a vida dos munícipes, dos trabalhadores em perigos por causa da questão do Covid. Ok? Mas agora, como o vereador entra com um projeto de lei inconstitucional, falando sobre a questão de liberar todos os comércios, casas de shows, indiferente. Há umas controvérsias nesse meio. Agora vem citar a lei do nosso nobre vereador Rático, que entrou para a legalização das igrejas como atividades essenciais. Deixar aqui como dever de casa, tem a lei 20.205 de 2020, da autoria do deputado Gilson de Souza e Alexandre Amaro, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que coloca as igrejas como atividades essenciais. Então não vamos colocar tudo no mesmo nível. Tem uma disparidade disso. Agora vem falar que a lei que entrou, liberando praticamente tudo, casas de shows, onde tem o contato de jovens, de pessoas, uma com as outras. Se pegar e estudar essa lei 20.205, foi caracterizado que a igreja como essencial, mas com distanciamento, com redução de pessoas dentro das igrejas, álcool em gel, máscara. Várias pessoas, corrigindo, o vereador próprio, até umas três, quatro semanas atrás, nas esquinas de uma das igrejas, conversando com a polícia militar, vendo qual seria o meio cabível, porque já estava cansado de receber mensagens de pessoas perguntando por que a igreja estava aberta. Esse mesmo vereador tentou entrar com um projeto para liberar todos os comércios, e como o próprio nobre vereador Anderson falou na tribuna, algumas semanas atrás estava fazendo uma denúncia contra um estabelecimento perto da Uniguaçu. Não dá para entender. Ou joga para a torcida, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não tem uma posição. Então temos que rever essa questão que só falamos apenas as verdades. Seria isso. E aí E aí